Na segunda sessão da Câmara de Vereadores, no novo horário, às sete e meia da noite, o plenário esteve repleto de pessoas que foram acompanhar as votações. Na pauta de projetos do dia, estava o projeto de lei que institui o Dia Municipal da Marcha para Jesus, que foi o que atraiu a população até a sessão. O projeto foi aprovado por unanimidade por todos os parlamentares. Outro projeto aprovado ontem é de autoria do Poder Executivo e autoriza a Prefeitura a deslocar servidores do município para atuarem em outros órgãos públicos, podendo, desta forma, disponibilizar funcionários para trabalharem no SAMU, que deve ser instalado na região ainda neste ano. O projeto que previa entrevista sobre o consumo e dependência de drogas lícitas e ilícitas com responsáveis de crianças que forem matriculadas na rede municipal de ensino, será revisto e deverá entrar em votação novamente na semana que vem.